Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui questões vazadas para a prova do subsequente e para o EAD, agora no meio do ano, agora no meio de julho. Sempre eu coloco para vocês questões que são vazadas e não seria diferente dessa vez. Quem vai fazer a prova agora no meio do ano, subsequente e EAD, alunos que estão no segundo ano do ensino médio e aqueles alunos que terminaram o ensino médio. No trecho abaixo, o pronome relativo que poderia ser substituído por O mapa da violência é um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Júlio Jacobo, o ISELF, que desde 1998 já divulgou 27 estudos. Todos eles, segundo o Fraxo, trabalharam a distribuição por sexo das violências, seja suicídios, homicídios ou acidentes de transportes. Mas em 2012, dada a relevância do tema e as diversas solicitações desse sentido, foi elaborado o primeiro mapa especificamente focado nas questões de gênero. Aí diz aqui, escolha uma, a qual, no qual, em que, na qual e o qual. A resposta correta. Pelo próprio ETE, a questão E é a resposta correta, ou qual, de acordo com o que a questão ela pede aqui para vocês. No trecho abaixo, o pronome relativo que poderia ser substituído por que, poderia ser substituído por o qual. De acordo com esse texto aqui que vocês viram aqui, e o que, que eles querem na questão que, no trecho abaixo, o pronome relativo que. Então, vocês vão verificar aí, e ver qual a resposta, a resposta correta é essa aí. Tá bom? Vamos para mais uma. A outra questão é essa aqui. Há palavras da língua portuguesa que são consideradas estrategismo, isto é, advém de outra língua. Todavia, é utilizada junto das outras normalmente. Um exemplo disso é a palavra chip, dos celulares. Provavelmente, você nem desconfiava que ela nem fosse parte da nossa língua, de tão comum, não é mesmo? Qual a outra palavra abaixo, também é utilizada na língua portuguesa, como a que acabamos de falar, vinha de outra língua e sem alterar a sua grafia? Eu tenho aqui, ó, site, é a palavra correta. Canal, navegar, social, rede. Então, a palavra correta aí é site, letra A, tá? Nessa questão. Como ele pediu na questão aqui. Qual a outra palavra, também é utilizada na língua portuguesa, como a que acabamos de falar? É site. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, com questões vazadas aí de português para o ETE, a subsegmento e o EAD, deixa o like e compartilha esse vídeo com outras pessoas, certo? E deixa o likezinho aí, porque deixando esse like de vocês, eu farei que esse vídeo seja compartilhado com outras pessoas também, e vai ajudar também o nosso canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.